Alô, Série A! O Cruzeiro tá de volta pra casa! O Cruzeiro é de novo o time da Série A do futebol brasileiro! Não tem matemática, não tem conta! A festa é azul no gigante da Pampulha! Demorou mais do que o torcedor do Cruzeiro gostaria, mas o Cruzeiro é enorme! O Cruzeiro não cabe na Série B! Esse Cruzeiro do Pesolano é fenomenal! O Cruzeiro tá de volta à primeira divisão! Nós trabalhamos muito pra merecer isso e... Essa noite foi especial demais! Nossos jogadores estão de parabéns, como são técnicas! É... Toda a minha equipe administrativa, mas principalmente essa torcida! São delicadíssimas, muito diferentes de quando o Ronaldo surgiu! E o Edu, ó... Pra ele não tem amanhã, hein? Se inscreva no canal! Não se inscreva no canal! E o Edu, ó... E o Edu é o Edu! E o Edu!